Participarmos da ceia do Senhor, uma ordenança que eu trouxe, obrigado. Ordenança do Senhor, participarmos dessa comunhão maravilhosa, encontrar os amigos, eu gosto sempre de cumprimentar cada um, porque eu gosto muito, eu gosto muito de amizade, eu gosto muito de bater palco, mas nós estamos aqui para, juntos, meditarmos a palavra do Senhor, amém? Então nós vamos pedir ao Senhor que Ele possa falar ao nosso coração. Eu peço aos irmãos, que assim como eu, nós estejamos com o nosso coração aberto, amém? Mas que o Senhor faça, através da Sua palavra, através daquilo que Ele colocou no meu coração, através da explicação, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela manhã desse dia. Nós sempre te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, num lugar reservado para buscar a Tua presença, para aprender de Ti, ó Pai. Fala ao nosso coração, fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, aprender, ó Deus, sermos exaltados, ó Deus, sermos ensinados, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha falar naquele espaço do nosso coração, onde só o Senhor conhece, só o Senhor pode entrar. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre servir, nós nascemos para servir. O Senhor nos chamou, os reis da torre, e nos ensina com a Sua palavra, com as experiências que nós temos, a servir e a ensinar. Nós vamos meditar no texto que o pastor José Roberto falou no domingo passado, mas tendo em mente esse texto aqui, que eu gostaria que os irmãos abrissem, a sua Bíblia, assim, ó, tá bom? Bem direitinho. Em Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 11. Filipenses está por aí, viu, Maria? Tá. Quando eu era pequena, participava da Escola Dominical, e de vez em quando a professora fazia campeonato de abrir a Bíblia. Tem que fazer aqui. Filipenses, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 1, eu vou ler na versão NVI. Eu já ia lendo na minha Bíblia, mas eu esqueci. Tá aqui, ó. Direitinho, viu, gente? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição, egoísta ou com vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores, assim mesmo, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição, e que deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, agora nós vamos abrir em João 13, ali o Senhor nos ensina algo precioso. Nós vemos aqui em Filipenses, Filipenses 2, que o Senhor está acima de tudo. Ele foi feito, todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que se fez, foi sem Ele. E agora que nós vamos estudar o capítulo 13 de João, alguns versículos apenas. Tudo começou quando o Senhor Jesus chamou alguns homens para estar com Ele, para estar todo o tempo. Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus exortou, Jesus orou. Todo o tempo, por três anos, o Senhor Jesus esteve perto desses homens, e esses homens estiveram perto do Senhor. esse relacionamento começou através do chamado do Senhor. Nós estamos estudando que nós fomos chamados para servir. E nós vamos ver aqui então nesse texto como é que nós podemos servir. Ele sabia, Jesus, que Ele estaria deixando-os, à terra, deixando os seus discípulos algumas horas depois. Então, Ele se reuniu para festejar, festejar uma festa à Páscoa. E a Palavra de Deus diz aqui no início do capítulo 13, que Jesus amou, e amou até o fim. isso significa que Jesus passou pela morte, pelo seu sacrifício, por amor até o fim. E os discípulos, eles não sabiam o que ia acontecer depois. Eles estavam ali festejando, eles estavam ali reunidos, se alimentando, conversando, e eu creio que eles estavam até esperando que em determinada hora, o Senhor ia se levantar e ia falar alguma coisa. Mas eles estavam ali despreocupadamente, participando daquele alimento, participando de um encontro. Volto a avisar, os discípulos não sabiam o que ia acontecer depois. você pode imaginar o Senhor se preparando para falar alguma coisa. Provavelmente, o Senhor iria dar algum estudo ou iria aproveitar aquela oportunidade para falar um dos seus discursos, para falar ao coração daqueles discípulos. O ministério de pregação ao público já havia terminado. Jesus estava ali, Judas já tinha se preparado para atraí-lo, já tinha combinado e provavelmente nesse momento Judas já tinha saído. A gente percebe alguma coisa aqui no versículo 3 do mesmo capítulo. No 3 não, perdão. E nós podemos então imaginar os discípulos ali alegres, mas aquela expectativa, o Senhor vai falar algo para a gente. O Senhor sempre fala, Ele tem que falar. Algum estudo, alguma pregação, alguma coisa que a gente fez de errado, alguma coisa, o Senhor vai falar. E eles estavam então ali esperando. Três anos de trabalho intenso, de trabalho árduo, o Senhor libertou os cativos, o Senhor evangelizou os pobres, o Senhor curou os quebrantados de coração, o Senhor restaurou avistos aos cegos, o Senhor pôs em liberdade os oprimidos de coração, o Senhor anunciou um ano aceitável, tudo isso junto daqueles homens, curando, pregando, exultando, ensinando e orando. Jesus é o Senhor. Ele é soberano. A palavra de Deus diz em Colossenses que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por Ele e para Ele. Na terra e no céu as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado para o Senhor. Jesus é o Senhor. Antes de continuar, nós precisamos colocar na nossa mente alguns elementos, explicar alguns elementos. Nós sabemos que diversos artistas retrataram, pintaram essa cena. Então, a gente vê lá onze homens, não, doze homens, vê Judas com um saquinho de dinheiro, todos sentados a uma mesa tipo um banquete e todos lá conversando e se inclinando. a gente pode notar João meio que retorçado. Vocês lembram desses quadros, desse tipo de quadro? Pois é, nesses elementos que nós precisamos ter na nossa mente, nós vamos explicar como era realmente o que a gente leu sobre isso. A mesa não é desse tipo que está nos quadros e nem é uma mesa parecida com a nossa. A mesa nos tempos de Jesus, nos tempos da Palestina, era um pouco mais baixa e ela era quadrada e eram colocados no lugar das cadeiras tipo um multivã, sabe? As pessoas recostavam pelo lado esquerdo, deitavam e ficavam com o braço direito, a mão direita livre para se alimentar. e ficavam todo ao redor do quadrado formando da mesa quadrada formando um de maneira que um dos lados ficava aberto para que os alimentos, as travessas, os pratos passassem ou então os pratos vazios retornassem. Então, amém. Então, era recostado, na verdade, que as pessoas ficavam e não sentavam como nós aqui, como a Flávia e o Vicente, por exemplo. e nós podemos imaginar que nessa posição os pés ficavam relativamente próximos aos alimentos. Amém? Outro elemento que eu gostaria de explicar era o tipo das vestes. As vestes não eram parecidas como as nossas. Normalmente usavam ou um bermudão, um pausão, ou um saiote bem grosso em contato com a pele. Depois colocavam uma túnica ou um manto ou um vestido. Cada Bíblia tem um modo de explicar. Por cima, os homens amarravam com um pano ou com um couro de maneira que dava para colocar pequenos objetos. Tinham também um turbante, um outro pano amarrado à cabeça, mais comprido para proteger não só a cabeça, mas também a nuca. E essas eram as vestes. No caso dos servos, dos escravos, eles só usavam a parte de baixo, o saião ou então o bermudão, com um tecido mais rústico, mais encorpado. Então, eles usavam só a parte de baixo, já identificavam de longe quem era o escravo e quem era o senhor ou quem era o dono de uma propriedade. No caso da pessoa ser rica ou ser nobre, essa túnica, ela era bordada ou então era tingida de alguma cor diferente. As cores eram neutras, mas eles tingiam normalmente de vermelho, usavam alguma coisa para identificar. Quando aquele fariseu estava lá orando soberbamente no templo e o publicano estava ali pobrezinho, coitadinho, ele estava se cortando uma túnica toda bordada, tingida, era algo assim que chamava atenção. E no caso do cego, então a gente identificava longe. Outro elemento que eu gostaria de explicar é o servo. Nós no Brasil temos a noção de servo pelos livros de história, na verdade, mas o servo da vida é algo menor do que os escravos do Brasil. Aqui, às vezes, a gente ainda chama de uma pessoa, nos tempos de Jesus, não. o escravo, o cego, não tinha absolutamente nada. Ele não tinha direitos, ele não tinha vontades, ele não tinha bens, não tinha sobrenome, e nem era contado, ele não era considerado uma pessoa. Então, além dele ser identificado na rua ou nas casas, com aquela roupa peculiar dele, ele ainda sabia que ele não poderia chegar assim, ah, eu acho que eu vou fazer aquele serviço mais tarde, eu vou descansar, não. Ele tinha uma função que era única e exclusivamente servir ao Senhor. Outro elemento também que nós precisamos saber para a gente continuar aqui, é o Senhor, o Senhor da casa ou o nobre, ou de uma família rica, ou de uma família de menos posse, o Senhor sempre é identificado como aquele que tem o direito de ter escolha, de ter bens, de ter um nome, toda a família daquele Senhor era chamada num status de dobreza, o Senhor sempre que tinha uma vontade, ele era satisfeito, a vontade era satisfeita pelo escravo. Mais um detalhe ainda que nós precisamos saber, as pessoas normalmente andavam com umas sandálias tipo tiras amarradas nos pés e a maioria andava a pé. As ruas e as estradas elas não eram pavimentadas, elas eram de chão mesmo, de terra e quando estava na época seca era uma poeira e uma areia muito tensa, muito forte. Quando chovia, os irmãos podem imaginar o que que acontecia com essa areia, com esse pó, essa poeira, virava uma lama. Então era costume quando a gente recebia alguém na casa lavar os pés. Era costume quando chegava em casa ou na casa de alguém tirava os calçados e um escravo lavava os pés. Lavava e secava, se agachava, lavava e secava. Ele estava ali para aqui. Normalmente era o escravo mais humilde, aquele de menor valor que prestava esse serviço para a pessoa. E o escravo ficava ali com aquela bacia, aquele pão só para fazer isso. Lavar os pés ou de lama ou de poeira. Nunca, os irmãos tenham isso na mente para a gente continuar estudando. nunca o dono da casa ou a pessoa mais importante de um lugar, de uma casa, de um jantar. Nunca o senhor lavava. Nunca. Isso, vocês podem ter certeza, ele sempre ia pedir para alguém. Se a família não tivesse escravo, era de menor posse, ele escolhia alguém da família mesmo para lavar os pés. Mas o dono pai, o senhor, nunca. Eu não sei se os irmãos podem assim imaginar, mas se eu fosse dessa época de Jesus, e eu fosse menor, eu ia provavelmente ser a escolhida. Não sei se na casa de vocês houve assim, ah, pai, vocês houvem ou era só na minha. Ou então assim, ah, já estou indo e algo do tipo. Porque eu tenho certeza que eu ia ser escolhida para fazer esse trabalho aqui. Somos eu e meu irmão e tudo o meu pai pedia para mim. Eu não sei se era porque eu era mais velha ou se é porque eu era mulher ou porque sabe aquele lance assim de o irmão é queridinho do papai? Tipo isso. Então, era frequente mesmo. Já estou indo, já vou, espera só um pouquinho, ah, pai, por favor, eu estou ocupado e algo do tipo. Então, mais ou menos isso que acontecia. Bom, sabendo disso, nós vamos então ver que o Senhor Jesus nesse texto está bem explicadinho de filipenses hoje. Jesus é o Senhor. Ele está ali participando da comunhão, se alimentando, provavelmente conversando, os discípulos ali e talvez saboreando uma comida, talvez conversando e o Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, aquele que é a imagem do Deus invisível, como eu li em Colossenses 1, digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque tudo foi criado para Ele e por Ele. Tudo. O Senhor sabia que Ele tinha os últimos momentos com os Seus discípulos. Irmãos, de repente, os discípulos esperando que Jesus ia falar alguma coisa, Ele se levanta, sai do seu divano, do lugar que Ele estava sentado, fica de pé e tira a túnica ou os vestidos ou o mano, Ele tira e fica semelhante a um cérebro. Os discípulos ficaram aterrorizados, ficaram surpresos. Por que que o Senhor vai fazer isso? E Ele, então, continua, pega a bacia, coloca água na bacia, pega uma toalha, se enrola na cintura e se agacha e vai discípulo por discípulo lavando os pés e secando a toalha. Os irmãos podem imaginar a cena, o Senhor, o Senhor maravilhoso, aquele que é digno de toda glória se agachar e ir discípulo por discípulo lavar os pés, fazer o trabalho de um cérebro, do mais humilde. Quando chegou na vez de Pedro, Pedro espantado, atômico, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Tamanha surpresa que eles tiveram. E a palavra de Deus diz que o Senhor lavou um por um, secou um por um e terminou, vestiu as suas vestes novamente e se sentou. Na Bíblia, quando nós percebemos, quando nós lemos alguma pergunta, é o Senhor chamando a nossa atenção. Então, lá em Gênesis, está lá, Adão, onde estás? Uma pergunta. H, o que você tem? Outra pergunta. H, para onde você vai? Ou, por que você está preocupado? Ou, por que você está chorando? e quando o cego chegou para Jesus, Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Do que você precisa? Irmãos, será que Jesus não percebeu que ele era cego? Jesus quis ouvir, Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero enxergar, eu quero ter visto. então, quando nós encontramos uma pergunta na Bíblia, o Senhor está chamando a nossa atenção. E o Senhor Jesus chamou a atenção daqueles discípulos com uma pergunta, vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês entenderam? Vocês perceberam? Vocês compreenderam a grandeza desse ato? isso? Vocês perceberam o ensino que eu quero dar através do meu exemplo? Vocês entenderam? É claro que os discípulos não entenderam. Jesus havia falado que no reino de Deus, o maior segue o menor. Jesus tinha falado que se se você quiser seguir a mim, sirva. Mas os discípulos não compreenderam. E eles ficaram lá. O Senhor Jesus perguntou, vocês entendem o que eu acabei de fazer? entenderam? E o próprio Jesus começa a responder. Nós vamos ver lá então a resposta que está no verso 12, 13, muito em diante. Entendeis o que vos tenho feito? Jesus então começou a explicar. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus estava falando que se ele deu o exemplo de servir, nós devemos servir. Tem uma linha de estudiosos, de teólogos que acreditam que era para a gente ter essa cerimônia de lavar os pés na igreja. Mas eu creio, irmãos, que o que o Senhor estava ensinando aqui é o princípio do serviço, o princípio de servir uns aos outros. Para eu servir, eu preciso me despir de mim mesma, despir do meu eu, despir da minha pré-consciência, dos meus preconceitos ou do jeito que eu sou e ver que a outra pessoa precisa. Jesus viu que os pés dos discípulos estavam sujos, Jesus se despiu da sua glória, veio ao mundo para servir e para nos dar o exemplo que nós devemos servir. E como nós servimos ao nosso irmão? de maneira nenhuma é criticando, é falando mal, é observando alguma coisa assim ou assim. Não. Nós servimos quando nós vemos a necessidade do outro. Nós servimos quando nós nos dispomos a servir, assim como o Senhor fez. Nós estamos em igreja, nós estamos na mesma família. Se você um dia aceitou o Senhor de Cristo, creu pela fé que o Senhor veio, morreu por você e o seu nome está no livro da vida, você faz parte da família de Deus. Como filho, você foi adotado e nós fazemos parte dessa unidade de amor, dessa unidade de serviço, de eu perceber que o Franklin está precisando de alguma coisa e eu me aproximar dele em amor, participar e ver, participar da igreja e perceber que outra pessoa está precisando, ela está abatida, ela está chorosa. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, mas a Bíblia diz que nós devemos cantar louvores quando estamos alegres. E muitas vezes, irmão, por causa da nossa mesmice, por causa do nosso ai, imagina, que vergonha, precisar de um irmão, ai, que vergonha, eu não devo entrar na vida do irmão. Não foi assim que o Senhor ensinou, o Senhor ensinou a lavar os pés, o Senhor ensinou a despirmos daquilo que nós somos, porque nós precisamos agraixar, nós precisamos estar abaixo, para considerar o irmão superior, como está em que ele tem esses dois, considerando os uns aos outros superiores, vocês todos são superiores a mim. E é assim que nós devemos nos portar para servir, servir em amor assim como o Senhor fez. E ele continua lá, porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, exatamente como o Senhor fez, se levantou, viu que os discípulos estavam com os pés sujos, despiu a sua túnica, pegou a bacia, colocou água e foi lavando pé por pé e secando pé por pé. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor. nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se eu fiz, deveria fazer o mesmo. O Senhor é o nosso exemplo. Em Hebreus 12,2 está escrito olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A ele nós devemos olhar para fazermos o mesmo, para servirmos. Servir em amor, não em crítica, não em soberba. Lá em Filipenses também diz que não é por vangloria, não é por demonstração de oh, eu sei servir, eu sei olhar para a Cláudia, eu sei exatamente que ela possiga. Não é assim, não é por vangloria, é como o Senhor fez, despindo de nós mesmos e servindo. É aqui na igreja que nós temos essa oportunidade de servir. Eu estou começando a estudar para para a minha dissertação de mestrado e um assunto árido no meu coração que são esses irmãos entre aspas que nós temos hoje em dia que se acham, se chamam desigrejados ou sem igreja. E eles também acham que eles não precisam pertencer a nenhuma igreja. então eles ficam passando o canal de curto em curto, de pregação em pregação pela televisão ou então pela internet, fica passando e as palavras que eles ouvem cada hora num sentido, nada parecido com aquilo que nós vemos o Senhor fazer. Pelo contrário, uma vez a gente ligou a televisão, eu não assisto, mas uma vez eu liguei a televisão e estava lá, olha, esse carro foi ungido por mim e pelo apóstolo, esse carro pode ser seu, porque você foi chamado para ser cabeça e não calma, você foi chamado como sacerdote, como rei ou como líder e não para servir. E nós vemos aqui que o Senhor nos chamou para servir, ao contrário do que é pregado na televisão. Agora imagina um desigrejado desse ouvindo isso domingo após domingo. Não, nós nascemos para servir, nós nascemos para olhar o Senhor firmemente e servirmos uns aos outros. Nesse mês nós vamos estudar sobre servir, sobre olhar para Jesus e ver nele o nosso exemplo maior. Vamos orar? Eu não sei se você vai concordar com essa oração, mas eu tenho uma fome e uma sede muito grande de obedecer as palavras do Senhor. A despeito de tudo, a despeito de todos, eu quero ser muito do Senhor e eu quero fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. E eu gostaria que você fizesse essa oração aí no seu coração, na sua mente e pedisse ao Senhor que nos faça sensíveis ao seu Espírito a tal ponto de servirmos em amor. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, mais uma vez pela leitura da tua palavra, pela explicação que nós tivemos, ó Pai. Nós percebemos que muitas vezes nós andamos ensimismados, ó Pai, e nós não percebemos o que está acontecendo com o nosso irmão, ó Pai. Nós não percebemos o que tem realmente acontecido durante a semana, mas nós queremos mudar, ó Pai. Faz de nós um novo coração, fala Senhor e transforma e muda a nossa atitude. Nós queremos estar abertos a teu agir e ao teu mover, ó Pai. Nós queremos ser reconhecidos que nós somos teus discípulos, porque nós nos amamos e nós servimos nos outros. Ó Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos pedir isso, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ensine, mas que acima de tudo, Senhor, nos fortaleça para que nós pratiquemos a tua palavra. Senhor, nós queremos praticar, não queremos só ficar na palavra, Pai. Nós não queremos ser ovelhas gordas que ficam se alimentando de palavra após palavra, se alimentando de domingo após domingo e durante a semana nós não servimos ao nosso próximo, ao nosso egrito. Ó Pai, faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.